Ai, quanto querer, cabe meu coração Ai, me faz sofrer, faz que me mata, se não mata, fere Crescer no ar, pra iluminar as trevas Ah, seja bem-vindo ao vlog do Fly, aqui do canal Flávio Muniz Um novo vlog, hoje, sobre o melhor prato típico de São Paulo Hoje você vai conhecer a minha comida preferida, que só tem aqui em São Paulo Se você turista, tá aqui na região da Luz, da 25 de Março, da Santa Equigênia Ou até mesmo da José Paulino, vem fazer compras, vê como é pertinho o restaurante que nós vamos visitar Um restaurante que tem um prato típico especial aqui de São Paulo Que eu vou mostrar pra você daqui a pouco Então se você chegou aí, caiu de paraquedas agora Esmaga o dedo no like, esmaga o dedo no like E se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no canal, porque esse vídeo tá top Vou mostrar um prato delicioso pra você Vem comigo! Sai quando o bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescer no ar, pra iluminar as trevas fundas da paixão Ah, eu tô aqui na rua Paula Souza, no centro de São Paulo Aqui é praticamente próximo a 25 de Março Próximo também a José Paulino, um lugar de compras Você que é turista, tá procurando um lugar pra comer E só achou porcaria aí na 25 Só achou um lugar ruim Presta atenção, vou te dar uma ideia Um restaurante que eu descobri um achado É esse restaurante aqui, ele fica bem na esquina Ele se chama Expoente A vitrine dele, Expoente E ele nasceu em 1944 É um restaurante espetacular E ele tem o meu prato favorito, que é esse aqui Dá uma olhada É esse aqui, o Virado a Paulista O Virado a Paulista, pessoal É um prato típico de São Paulo Que ele foi principalmente elaborado pelos bandeirantes Pelos tropeiros e bandeirantes Quando vieram descobrir aqui Desbravar São Paulo, criar trilhas Vocês sabiam que as rodovias Fernão Dias, Dutra Todas as rodovias, elas tem nome de bandeirantes Por conta disso E eles comiam o Virado a Paulista Que era uma mistura lá de Couve, feijão E aí vocês vão ver que delícia que virou o Virado a Paulista Toda segunda-feira aqui em São Paulo E essa é a minha dica de nativo De paulistano, paulista, paulistano e palestrino Pra você o Virado a Paulista De segunda-feira aqui em São Paulo Olha só Nós vamos pedir hoje aqui o Virado a Paulista São dois Virados a Paulista Que é o prato principal Olha só esse restaurante Ele é de 1944 A sua mãe já era nascida Seu pai já era nascido em 1944 Comenta aqui pra mim Se você tava na barriga da sua mãe Ou se eles não eram nem nascidos Ele é bem rústico É um prato feito muito típico aqui Do centro de São Paulo E eu super indico pra você que é turista Pra você que não conhece E quer comer um Virado a Paulista decente Bom, bonito e barato Olha só Ela é da sua mãe E quer comer um Virados a Paulista decente Não ciente Ou Nascida Irmão Em relação Seja Então, esse prato que a gente vai comer é um prato tradicional de São Paulo na segunda-feira Um prato totalmente especial E a gente vai fazer o seguinte Vou mostrar pra vocês os valores, pra vocês terem uma ideia Olha só, o cardápio ele é bem rústico Bem, 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 bem rústico Olha só, ele é na mesa, ele é colado na mesa Mas ó, olha o virado a paulista hoje na segunda-feira R$ 32,00 Aí tem pratos como parmigiana Você não precisa comer só o virado a paulista Mas como é o meu favorito e é o prato da segunda-feira Nós vamos nele, ele tá chegando daqui a pouquinho Tá chegando aí a maravilha paulistana Opa, obrigado meu amigo Aqui, olha só Esse é o famoso virado a paulista O gourmet E ele acompanha também, olha Esse chá aqui é um chá mate de limão E sem açúcar, totalmente natural Vou explicar pra vocês o que é esse prato maravilhoso Essa iguaria de São Paulo E agora chegou a estrela aqui, ó O tutu de feijão Tutu de feijão que era lá no século XVI A mistura que os bandeirantes, que os tropeiros comiam Olha que coisa linda Não é lindo? Agora eu vou explicar pra vocês o que é cada coisa Ó, olha só Aqui nós temos, ó, pode tomar bem pertinho agora Que nós temos, ó O rezo, né, ou panceta que chama em algum lugar A couve Linguiça Banana milanesa O ovo frito em cima da bisteca Tem que ser em cima da bisteca Esse é o virado a paulista E o arroz E o tutu de feijão que você mistura Isso aqui é uma iguaria de São Paulo É uma iguaria que acompanha aqui, ó O chá mate Se você vem pra São Paulo Vem de turista Ou você mora em São Paulo e não conhece esse restaurante Vai passar aqui na descrição o nome dele Do expoente É um prato feito Um de melhores que eu já conheci Eu conheci numa caminhada É o top 3 da minha vida Virada paulista Hambúrguer e pizza São os pratos da minha vida E esse prato é super saudável Prato maravilhoso E aí, fora que você comente aí embaixo Qual é o prato típico da sua cidade? Qual é o prato típico da sua cidade? Qual é o prato que você mais gosta de comer aí No seu local onde você mora? Comenta aqui pra mim Agora, ó Eu vou me acabar Vou me acabar de virada paulista Dá licença Ai, Jesus Sabe aquela tristeza que dá Depois de você raspar o prato inteiro? Eu tô assim Mas no meu caso é felicidade De ter comido o meu prato predileto Virada paulista Realmente vale a pena Demais Só as segundas-feiras Um prato típico de São Paulo E agora vamos pegar a conta Pra mostrar pra vocês Quanto foi Então se lembre E você que tá no centro de São Paulo Quer comer comida boa Vem aqui, ó No expoente Tá bom? Dica de nativo Aí, ó Pra vocês verem a conta Dois chás artesanal Nove reais Quatro e cinquenta cada um Dois virada paulista Trinta e dois Final Duas pessoas Refeição pra duas pessoas Setenta e três Vale muito a pena Super indico, ó Rua Florencio de Abreu Bar e Café expoente Tá feita A dica Vale muito a pena Você vira o tamanho do prato E agora É só descansar Deitar na rede E descansar A esquina também é deles Na Florencio de Abreu Com a Quer ver? Vou mostrar pra vocês Com a Paula Souza A placa até antiga Da Paula Souza Aqui, ó Paula Souza A esquina também é deles Então vem pra cá E se você gostou Desse tipo de vídeo Me ajuda a crescer Esse vlog Eu vou postar Várias coisas que eu gosto Vários vlogs Aqui em São Paulo Em lugares que eu vou Viajando de palestra Pra que vocês consigam Conhecer o meu dia a dia Se você gosta Desse tipo de conteúdo Esmaga o dedo No like E principalmente Não deixe de compartilhar Esse vídeo Tá bom? Toda semana Eu vou postar um vlog novo Quem sabe eu não viro Uma VTube da vida Não é verdade? Um abraço pra você Muita saúde pra você E pra sua família Até semana que vem Numa revolução de resultados E eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser um serviçal De samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor Atrai Tchau